Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Gustavo Calau e de vez em quando uma rota para lugar nenhum é a solução. Então galera, nesse vídeo a gente vai falar de uma rota estática especial que é utilizada em alguns casos bem específicos de roteamento. É uma rota para Null Zero, uma rota para o buraco negro, uma rota de descarte. Eu elaborei uma topologia e um slidezinho aqui e uma configuração aqui no IV. Então bora aqui para o slide para a gente entender primeiro a topologia e depois a gente vai para a config. Então o que galera a gente tem aqui? A gente tem aqui um roteador do operador, o ISP, Internet Service Provider, aqui na esquerda, conexão com a internet. A gente tem aqui a rede Gustavo Calau Corp, aqui essa rede amarela. Ela tem aqui o R1, R2, R3 e se a gente reparar bem aqui, as redes que a gente tem aqui na Calau Corp são 172, 16, 0, 10, 11, 20, 23 e 30. Todas começam com 172, 16. Então nessa topologia simples aqui, a gente não está colocando firewall, não está colocando nada aqui, a gente tem conexão direta com a internet ali e eu vou simplesmente para conseguir alcançar a internet nessa topologia, e eu vou criar uma rota default aqui apontando para o IP da operadora, para o IP do router da operadora. Só que eu vou conseguir chegar na internet, porque eu vou ter minha rota default publicada ali na minha rede, vou bater no roteador da operadora ali do ISP, ela vai fazer um NAT para fora, esse tráfego vai voltar para dentro do roteador da operadora e quando chegar no roteador da operadora vai ser desfeito o NAT e vai, esse roteador da operadora vai ter que alcançar as redes internas minhas ali, 172, 16, alguma coisa. Então o que acontece? A gente vai e coloca uma rota de retorno aqui dentro do roteador da operadora falando o seguinte, para alcançar a rede 172, 16, 0, 0, que no caso aqui é o que estava com o Calau Corp, eu aponto ali para o próximo salto que é o R1. Por exemplo, a gente pode fazer isso. Só que tem um pequeno porém que eu vou mostrar aqui para vocês no IVI, essa config. Então bora aqui para o IVI, a gente tem essa mesma topologia que eu mostrei para vocês aqui no slide, eu tenho aqui a internet, então se eu pegar aqui e abrir o R3, do ponto de vista do R3, aí eu configurei um SPF aqui nessas caixas, se eu pegar aqui, se eu der um show IP route, eu tenho aqui as rotas que o R3 aprendeu via o SPF, e aqui eu tenho uma rota default, e aqui eu configurei como se fosse um IP da internet aqui, e aqui eu configurei um NAT. Vou dar um ping aqui então lá na internet, 8.8.1.8, e estou pingando normal, se eu der um trace route vai passar por aqui, R2, R1 e SP, e vai na internet. Vamos dar um trace route, 8.8.8, e aí eu consigo simplesmente chegar aqui na internet bonitinho. E vamos supor que agora, quem está aqui, os clientes que estão aqui debaixo do R3, eles tentem chegar em uma rede que não existe. Vou pingar aqui, 1.72.16, uma rede 1.72.16 que não existe. Vou colocar aqui, existe a 0, a 10, a 11, a 20, a 23 e a 30 aqui. Vou pingar aqui 1.72.16, sei lá, 50.2. É lógico que não vai responder, porque essa rede não existe aqui na Gustavo Call of Duty. E vamos dar agora, um trace route, 1.72.16, 50.2, e vamos ver o que acontece. O que aconteceu aqui foi um loop, porque olha só o caminho que ele faz. Ele sai aqui do R3, próximo salto R2, que é o 23.3, próximo salto R1, próximo salto ISP, e o ISP devolve esse tráfego para o R1. Por quê? Porque no ISP foi adicionada a seguinte rota. Se eu der um show e p-haut aqui, no ISP tem uma rota estática, falando que para chegar na rede 1.72.16.0, barra 16, tudo começar com 1.72.16, eu vou mandar aqui para o Gustavo Call of Duty. Isso aqui tem que acontecer mesmo, senão não vai funcionar. Só que a gente fica com esse estado de loop aqui, quando eu tenho dispositivos nessa rede, tentando alcançar IPs que não existem. Como é que eu faço para mudar esse comportamento? Eu venho aqui no R1 e vou configurar uma rota para lugar nenhum. Se eu der um show e p-haut aqui, ele tem as rotas do SPF, tem as rotas aqui diretamente conectadas, e todas aqui são barra 24 ou barra 32, diretamente conectadas aqui, e eu vou configurar uma rota assim, ae p-haut 172.16.0.0, máscara 255, 255.0.0, que é um barra 16, então tudo que começar com 7.2.16 vai para no zero. Se eu der um show e p-haut aqui agora, ele me mostra aqui a rota para no zero, é um barra 16. O que vai acontecer agora? Vou voltar aqui, por exemplo, no R3, vou repetir aquele trace route que estava em loop, e agora o loop não acontece mais. Por quê? Porque agora ele chega aqui no R1, como eu quero alcançar uma rede, um 7.2.16, alguma coisa, ele vai para no zero. E se eu quiser alcançar uma rede, por exemplo, que exista, um 7.2.16.0.1, ele vai pingar normalmente, a no zero não vai atuar. Por que a no zero não vai atuar na um 7.2.16.0 e vai atuar na um 7.2.50? E aí a gente tem que saber o critério de roteamento, que é o seguinte, como que o roteador escolhe para onde que ele vai mandar os pacotes, analisando a tabela de roteamento, mas qual rota que ele vai escolher? Se eu quero chegar na um 7.2.16.0.1, ele tem uma rota específica aqui para um 7.2.16.0.1, está diretamente conectada nele. Se eu quero chegar na um 7.2.16.20, por exemplo, tem uma rota aqui barra 24. Se eu quero chegar na um 7.2.16.50, não existe aqui, existe só essa um 7.2.16, que é um barra 16. Ou seja, ele sempre vai procurar a rota mais específica, com a máscara mais cheia. Se não tiver, ele vai para a menos específica. Então todas as rotas que são específicas, mais específicas aqui, barra 24, acima de barra 16, ele vai considerar que essas rotas aqui são as preferidas e só vai para a Nuzero se realmente não estiver na tabela de roteamento. Então a Nuzero é uma rota de descarte, pode ser utilizada em segurança, pode ser utilizada para evitar a looping de sumarização, pode ser utilizada aqui nesse caso que eu mostrei para vocês. E para entender esse conceito, você precisa entender de roteamento básico, qual o critério que ele utiliza para escolher qual a interface saída que ele vai mandar. O primeiro critério é sempre mais específico com o prefixo mais específico, com a máscara mais cheia. Beleza? Então se esse vídeo foi relevante para você de alguma forma, dê like, compartilhe, assine o canal e coloque aqui nos comentários se você já utilizou esse tipo de rota, quando precisou usar. E é isso, galera. Obrigado, até mais.